E aí galera, como vocês? Sabendo que a porta da máquina que quebrou A gente vai aproveitar aqui Ela vai pra outra unidade também Nós já estamos fazendo desmonte daqui Vai chegar a granelera ali Começar a desmontar pneu aqui pra nós Finalizando aqui, vamos pôr ela na prancha pra levar pra outra unidade, beleza? Vou mostrar pra vocês aí o andamento aqui, beleza? A máquina foi fechada aqui o rodado traseiro A gente já diminuiu, né? Fechou aqui Aqui a gente fecha o rodado E também tirou aqui na frente Também tem um alongador aqui que a gente já tirou Foi só esperar que a prancha chegar, né? Ele traz uns pneuzinhos de transporte mesmo, aquele pneu fino Aí é tirar esse pneu traseiro, esse dianteiro E colocar esse de transporte mesmo pra poder subir na prancha, beleza? Aqui Ainda fica larga desse jeito, né? É isso aí, gente Fechinha? Vamos só na guarda aqui da prancha chegar Pra gente poder embarcar ela, ok? Peneu aqui, chegou a prancha Essa desmontagem aqui é pra trocar Que é a nova liberdade, né? Que é a nova liberdade? Que é a nova liberdade? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.